Vamos fazer festa na casa do Senhor Tempo de festa, de alegria e celebração É o povo de Deus reunindo na congregação O dono da festa, nosso amigo anfitrião Cristo Jesus, a comunhão Quem promove a alegria é o Espírito de Deus Que trocou nossa tristeza pelas vestes de louvor Já se sente o perfume inundando esse lugar É o perfume do amor que nos leva a adorar Façamos festa ao Senhor que nos criou Digno de honra, de glória e de louvor É tempo de festa no meio do povo de Deus Tempo de festa em nome do Senhor Quem promove a alegria É o Espírito de Deus Ele trocou e trocou nossa tristeza pelas vestes de louvor Já se sente o perfume inundando esse lugar É o perfume do amor que nos leva a adorar Façamos festa ao Senhor Façamos festa ao Senhor que nos criou Digno de honra, de glória e de louvor Digno de honra, de glória e de louvor Façamos festa ao Senhor Aleluia Digno de honra, de glória e 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 de gl